Fala meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que Deus continue abençando a vida de cada um de vocês. Desde hoje eu já agradeço você que tem se inscrito e você que ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva, deixe o seu like. Você deixando o like o YouTube entende que você gostou do vídeo e manda pra outras pessoas. Não esqueça de comentar e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui neste canal. E me sigam lá no Instagram, Tainá Lacerda. Vamos deixar de enrolação e bora pra o vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um arrume-se comigo. Eu já fiz aqui no canal, se você ainda não viu, arrume-se comigo pra ir pra oculto. Tem aqui no meu canal pra eu dar uma procuradinha aí. E hoje é arrume-se comigo pra ir pra um casamento. É uma moça aqui da igreja que irá casar hoje e eu vou estar me arrumando aqui junto com você. Como tá aí na descrição, cabelo e look. Unha eu já pintei, é bem simplesinha, não gosto de coisa escura, né? Não venha o caso que esse canal não é pra falar sobre isso. Mas tô mostrando pra vocês aqui. Sobreceira também tá ok. Maquiagem, você já sabe, quem me acompanha aqui, eu não sou chegada na maquiagem. Se for passar um pozinho, alguma coisa desse tipo. Até mesmo porque a gente vai estar usando máscara, né? E vou estar mostrando pra vocês a roupa que eu vou vestir, o sapato e o penteado que eu vou estar fazendo no cabelo. Vamos deixar ele enrolar só e bora pro vídeo. Bom, meus amores, eu já tomei banho, tô limpinha. Já lavei o cabelo, hidratei, tô direitinho como tem que ser. Olha pra vocês verem o tamanho do cabelo. Tá bem grande, só que não colhe, né? No caso. Aí, meninas e meninas, né? Eu vou estar finalizando o meu cabelo. Como vocês já sabem aqui de costume, vou finalizar ele. Aí eu vou deixar, vou dividir ele de lado. Explicando aí pra vocês o que eu vou fazer de penteado. Dividir ele de lado. E essa parte que eu vou fazer três tranças. Uma, duas, três. E aí eu vou prender ela aqui no alto. Aí o cabelo vai estar tipo jogadinho assim, finalizado. E esse vai ser o penteado de ladinho, tá bom? Aí eu vou finalizar, fazer o penteado e volto aqui com vocês. Bom, meus amores, terminei. Demorou um pouquinho. Eu tive que fazer alguns dedulinhos. Mas ficou ótimo. Fiz uns baby hairs. Puxei. Só fiz os tirinhas e puxei. Prendi com uns grampinhos, os meninos. Que seja, na sua cidade. Aí agora eu vou passar um perfume, creme de pele. Depois um pó. E depois vestir a roupa que eu vou mostrar pra vocês. Bora? Bom, meus amores, tô aqui com o meu vestido que eu vou usar. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. O vestido que eu vou usar, ele é assim. Meio dourado. Ele é longo. Aí ele... O tecido dele é meio assim... Não sei explicar. Ele é meio grossinho. Ele é pesado. Aí ele tem esse detalhe assim. São dois detalhes, deixo até... Três detalhes, aliás. Eu uso ele com bolero, mas ele é pra aquelas pessoas também que gostam de usar. Ele tem um decote nas costas. Minha mãe tirou porque eu não uso. E vou usar esse sapato aqui que é nude. Posso ser que eu uso com a sapatilha, mas tá planejado com esse sapato. E o look é esse. Bom, meus amores, terminei aqui. Eu passei um batom bem clarinho. Maquiagem simples. Eu não gosto, como já falei. Vestido. E sapato. Estou pronta. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Comenta muito aqui. Deixando sua opinião. E... Até o próximo vídeo. É isso aí. Até o próximo vídeo. É isso aí.